Fala, pessoal! Chegando nesta sexta-feira com muitas informações importantes por aqui. Iniciando com uma notícia ruim. Isso porque Paulo Roberto Falcão, ídolo do Internacional, apontado por muitos como um dos três maiores ídolos da história do clube e que até agora estava no Santos, foi denunciado, está sendo acusado de importunação sexual. A denúncia veio da funcionária de um hotel onde Falcão estava morando, neste tempo então que estava no Santos. Segundo o que está registrado no boletim de ocorrência, por mais de uma vez, por mais de um dia, Falcão teria esfregado, roçado suas partes íntimas no braço da mulher. Que isso teria acontecido uma vez, na qual ele teria entrado num espaço que seria somente para os funcionários e teria feito isso, a mulher então, nesta primeira vez, se sentiu constrangida, conforme consta no boletim de ocorrência, mas decidiu não seguir em frente, não denunciar e dois dias depois teria ocorrido novamente. Quando Falcão, novamente, teria se aproximado dela em um espaço em que ele não deveria estar, que era um espaço exclusivo para funcionários, e teria roçado, teria esfregado suas partes íntimas no braço da mulher. A mulher, então, fez o boletim de ocorrência denunciando Paulo Roberto Falcão. Diante disto, diante dos fatos, Falcão se manifestou nas redes sociais, afirmando que pediu demissão do Santos. Então, Falcão não é mais funcionário do Santos. Ele alega que pediu demissão para preservar a imagem do clube e também devido aos protestos da torcida do Santos, mas nega. Diz que não fez isto, nega as acusações e disse que irá provar a sua inocência. Infelizmente, Paulo Roberto Falcão, um dos maiores ídolos da história do Inter, que dispensa comentários pelo que fez dentro das quatro linhas, está tendo, então, está com esta denúncia, com esta acusação de importunação sexual. O portal UOL também ouviu algumas pessoas dos Santos nos bastidores. E conforme informações colhidas pelo portal UOL, diversos funcionários dos Santos já se sentiam constrangidos com Paulo Roberto Falcão. Segundo estes funcionários dos Santos, o Falcão quase que diariamente falava sobre coisas de cunho sexual e mostrava vídeos de cunho sexual, seja em treinamentos, seja nos bastidores do clube, seja, enfim, em dias de jogos, nos bastidores dos Santos. Mas, repito, estas informações são apuradas pelo portal UOL. Até o momento, nós temos este boletim de ocorrência, esta denúncia, esta acusação. Mas é importante ressaltar que, pela presunção da inocência, Falcão não tem, então, até o momento, ao menos, nenhuma condenação. O caso não foi julgado ainda, é tudo muito recente. Dada a notícia ruim, agora sim vamos, então, para o que acontece dentro do campo, para o que acontece no Internacional. Os ingressos para a partida entre Internacional e River Plate se esgotaram. O Inter hoje, então, abriu esta venda para um grupo maior de sócios do clube e já esgotaram. Eu confesso que foi uma venda meio conturbada, mais uma vez, como em quase todos os jogos grandes do Internacional. O sistema acaba colapsando, o sistema acaba não aguentando e diversos sócios, diversos torcedores acabam tendo problemas para adquirir as entradas. Mas o clube confirmou que não há mais ingressos, ou seja, não terá ingressos à venda para o público em geral, para aqueles que não são sócios. E como informei no vídeo de ontem, o Inter espera o maior público da história do novo Beira Rio. Mais de 50 mil colorados devem estar no estádio apoiando o Inter nesta partida decisiva contra o atual campeão argentino, contra o River Plate. E antes dos dois próximos assuntos, é sempre importante lembrar que este canal tem o super apoio da KTO. Este final de semana tem Campeonato Brasileiro, então se tu é bom de palpite, se tu está com aquele feeling, se tu quer um lugar confiável para tu apostar, para tu colocar teu dinheiro, para brincar nas apostas esportivas, lembrando, aposte com responsabilidade. Apostar não é pegar dinheiro da conta de luz, da conta de água, do aluguel, enfim, de contas essenciais e apostar. É para pegar aquele dinheiro que tu já gastaria em diversão e colocar por lá. Se tu quer um lugar para apostar com responsabilidade e que te paga via PIX, o dinheiro das tuas apostas cai na hora na tua conta bancária, cria tua conta na KTO. E saca a barbada, tu criando a tua conta hoje, usando o cupom Lennon, na hora de criar tua conta ali, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito limitado a 100 reais. Ou seja, tu pode ganhar até 100 reais de bônus, até 100 reais extra por conta da KTO. Mas não se esquece, na hora de criar tua conta, tem que usar o cupom Lennon. O link está no comentário fixado desse vídeo. E a gente tem falado muito, obviamente, da partida contra o River Plate, afinal, todo ano do Inter passa por essa partida decisiva. Mas é importante lembrar que amanhã, ou seja, neste sábado, nós temos Inter em campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. E como informei ontem por aqui, a tendência é de que o Inter vá com o time reserva, ou em sua maior parte reserva. Enfim, não é novidade, já foi informado ontem por aqui. Mas tem uma coisa novamente que preocupa. Enervalência. Eu tenho batido muito nessa tecla por aqui. Quem acompanha o canal com mais frequência, que acompanha todos os vídeos por aqui, sabe que eu venho alertando há muito tempo. Valência está desgastado. E hoje, novamente, saiu mais cedo do treino devido a dores no joelho direito. Valência, então, sentiu dores no joelho direito e teve que ser preservado do restante do treino. Teve que sair mais cedo. E repito, é um jogador que exige maior atenção, que vem numa frequência grande de jogos. Como eu sempre falo por aqui, campeonatos na Europa, Copa do Mundo, campeonatos na Europa de novo, data FIFA e agora jogando por aqui. Não é um jogador jovem. E Eduardo Cudê, principalmente, é um treinador que preza muito pela intensidade, preza muito pela parte física. Enervalência precisa de cuidado. O Inter ainda não informou o que aconteceu, porque ele realmente saiu mais cedo. A gente sabe que é por causa de uma dor no joelho. Mas se tem gravidade, se não tem, nós ainda não sabemos. Mas lembrando, não é o primeiro treino que a Enervalência acaba saindo mais cedo por sentir dores. Na semana passada, já saiu com a mão na coxa. Agora, com dor no joelho. É a principal contratação do Inter para o ano. Tem que ter um cuidado maior. É uma preocupação. E pra gente encerrar o vídeo, vamos falar do goleiro John. Ele que vinha muito bem fechando o gol do Inter, mas perdeu a posição pro Rocher. Inclusive, isso causou uma polêmica, porque o Rocher teria entrado no carteiraço no lugar do John. Afinal, ele vinha muito bem. Mas o Rocher já mostrou, então, porque se tornou titular do Internacional nessa partida contra o River Plate. Salvou o Inter no segundo tempo de voltar morto da Argentina. Mas a novidade é que John recebeu uma proposta. John tem proposta do exterior, do Real Valladolid, do Ronaldo Fenômeno. Lembrando, o Inter só tem 15% do goleiro. Contrato de empréstimo com o Inter acaba no final deste ano. Caso o Inter queira manter John pra próxima temporada, terá que desembolsar em torno de 5 milhões de reais. Mas a novidade de toda esta negociação, desta proposta do Real Valladolid, é que John quer sair. Não está feliz por ter perdido o lugar, não está feliz por ter perdido a posição pro Rocher e quer sair. Quer ir para um clube que ele tenha mais oportunidades, que ele volte a jogar como titular. Vê no Real Valladolid uma grande oportunidade. Afinal, primeiramente, é um time administrado por Ronaldo Fenômeno, um dos maiores nomes da história do futebol. E segundo, porque é o futebol europeu. Em um país de primeiro mundo, ganhando em euro. John, inclusive, está tentando convencer a diretoria do Internacional a liberá-lo. Isso porque, neste empréstimo, o Inter tem a preferência de compra. Ou seja, John só pode sair se realmente o Inter liberar ou disser que não vai comprar o jogador. A tendência é que o Inter não libere. O Inter não quer liberar o atleta. Até porque o Colorado tem 15%. 15% este que o Real Valladolid não quer comprar. Ou seja, John sairia neste momento e ele quer sair, reafirmo, ele quer sair. Está tentando convencer a diretoria do Inter a sair, não quer mais ficar, quer aproveitar esta oportunidade. Mas como o Valladolid não pretende comprar esta porcentagem do Inter, o Inter, além de perder um goleiro, que tem totais condições de ser titular, é um goleiro que é muito bom. E lembrando, vem mais uma data FIFA por aí, então mais uma data em que o Inter vai perder alguns jogadores, como o caso do Rocher. O Rocher vai para a seleção do Uruguai, o Inter vai precisar do John e, diante disso, o Inter não quer liberar. O Inter não quer deixar o John sair. Porque, primeiro, vê que vai perder um goleiro de muita qualidade, uma peça importante e, segundo, porque não vai ganhar nenhum centavo nessa negociação. Não vai entrar nada para os cofres do clube. Então, hoje tem este impasse. A vontade do jogador quer sair, a vontade do Santos quer vender e a vontade do Inter que contraria as outras partes e quer que o goleiro acabe ficando. Então, neste momento, nós temos esta situação. Lembrando que a janela de transferências por lá, fecha somente no dia 1º de setembro. Ou seja, daqui um mês ainda. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Mas reafirmo, John quer sair do Internacional e está trabalhando nos bastidores para que o Inter libere ele para esta oportunidade fora do país, para esta oportunidade no futebol de um país de primeiro mundo, no futebol espanhol. Lembrando que a tua participação é sempre muito importante por aqui. Então, usa o campo dos comentários para deixar a tua opinião, para a gente trocar aquela ideia bacana, como sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!